Domingão, passando aqui pra agradecer a Deus por esse almoço maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu fico aqui pensando muita gente sem comer, sem beber, tá na rua jogado por aí, passando fome. Senhor, que consiga alimentar esse pessoal que conforte o coração de todos. Enfim, quando eu consigo alguma cesta básica eu distribuo aí, quando não tem posso fazer nada mas eu sei que tudo que a gente faz, a gente planta, a gente mesmo colhe, né? Mas é isso aí, agradeço pela minha saúde pela sua, pela vida de todos, tá bom? Vamos sempre em frente, nunca desistir na batalha do dia a dia as coisas estão muito caras hoje, eu sei como é que tá. Agora esse recadinho vai para as guerreiras aquelas mulheres que é mãe solteira, que tem muita gente que vê você trabalhando, sustentando teus filhos tem ela que tem que deixar teus filhos em casa pra ir trabalhar, pra levar o pão dentro de casa enquanto o vagabundo que fez o filho não dá uma pensão, não ajuda em nada e ainda fica criticando. Aê, vagabundo, vai sustentar teu filho e vai ajudar você depois do mundo, é teu sangue, ajuda ele aí. Pô, a guerreira aí levanta de madrugada, a você eu tiro o chapéu, guerreira, levanta de madrugada pra trabalhar pra sustentar os filhos. Na tua vida, na minha e de todos, filha, nunca desista dos seus objetivos, tá bom? Já deu tudo certo, em nome de Jesus, amém. Tá na paz, tamo junto. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, arroba MC Fio Oficial, lá no YouTube. Deixa lá um comentarinho pra mim lá, tá bom? Fui.